Foi realizada nesta quarta-feira a operação em francês que o Guimarães pronunciou ontem. O objetivo é combater os crimes contra o patrimônio. No Vale do Aço, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Aí, o que vai... é a reportagem completa aqui, Jairão? Põe a reportagem, balança! Em Belo Oriente, a polícia apreendeu 28 porções de maconha. Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. Na esteira dessa operação de caráter nacional, em que nós pedimos a busca e apreensão em três alvos, e em um desses alvos nós encontramos, localizamos aí as 28 porções de drogas no município de Belo Oriente. Ressaltamos que a operação é efetuada pela quinta delegacia de Assucena, junto à comarca local. Um dos alvos em que nós fizemos as buscas e apreensões hoje no período, no início da manhã, entre madrugada e início da manhã, nós encontramos 28 porções de maconha. Elas estavam condicionadas dentro de uma sacola plástica e dentro de um imóvel, onde o autor residia no município de Belo Oriente. E após nós conversarmos, no cumprimento do mandato de busca e apreensão, eles nos mostrou a localização das drogas. As prisões fazem parte de uma operação da Polícia Civil realizada na região. Em Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso, a polícia apreendeu dois notebooks e 11 celulares. Todos suspeitos de serem furtados. Um homem de 41 anos foi preso, sob suspeita de estelionato. Ao todo foram cumpridos nove mandatos de busca e apreensão. 28 policiais civis participaram da Força Tarefa. A operação foi batizada como Vuller, palavra francesa, que em português significa ladrão. No Vale do Aço nós cumprimos nove mandatos de busca e apreensão, utilizando 28 policiais civis, sete viaturas. E o objetivo dessa operação é combater crimes contra o patrimônio. Nós sabemos aí que existem crimes como furto, roubo, estelionato, que são panos de fundo, inclusive, por outros crimes, como tráfico de drogas e homicídios. E a intenção dessa operação é justamente combater esse tipo de crime, tentando identificar esses criminosos, recuperando objetos roubados. E cumprimos esses nove mandatos de busca e apreensão na casa de suspeitos, de que tem envolvimento aí em furtos, roubos e estelionato aqui na nossa região. É, vou ler! E aí E aí E aí Obrigado.